Como ganhar dinheiro com o Sweatcoin? Salve, salve pessoal, eu sou Zé Pipoca aqui Trazer pra vocês mais um vídeo de Sweatcoin Dessa vez, pessoal, pra poder explicar pra vocês A única forma que tem pra gente ganhar dinheiro Com esse aplicativo E dá pra ganhar um dinheirinho sim, mas precisa fazer um esforço Bom pessoal, vocês já estão vendo aí do lado O meu aplicativo, já tem alguns Passos aqui acumulados Se a gente olhar aqui no histórico também, já tem bastante Passos, esse aqui é um outro celular que eu uso Ele ficava aqui, mas agora eu tô saindo Com ele, fica no meu bolso aí Acumulando esses passos E aí eu acumulei já um pouquinho da moeda do aplicativo Tá lá em cima, eita, do nada comecei a ganhar passos Tá, eu comecei a acumular aqui a moeda do aplicativo Tá lá em cima, mas essa moeda pessoal Ainda não está listada em um lugar de Criptomoeda, pra gente tá vendendo, ficar trocando Com alguma outra criptomoeda, tá? Se qualquer vídeo aí, fala pra vocês que dá pra ganhar Dinheiro com os passos e tudo mais Com os passos não dá, com os passos A gente apenas acumula a criptomoeda E usa na loja, né? Vai saber se dá pra você Pegar algum voucher ou usar alguma coisa Da Netflix, vai muito dar sorte, né? Mas na loja tem algumas coisinhas Mas de todo caso, tem bastante pessoa Que está apenas acumulando a moeda Afim de uma especulação Talvez quando lançar a moeda Vai estar mais alto, consegue sacar um dinheirinho maior Ou então, não sei, né? Ah, já que eu tô andando Deixa aí o negócio aberto aí Vai acumulando uns passos E o único jeito de ganhar o dinheiro com o aplicativo, pessoal É com o código de convite Pois é, código de convite, pessoal Conforme você vai convidando, né? Abrita aqui esse negócio de programa de influenciadores E pra você convidar, pessoal No de vocês não vai ter esse negocinho aqui Vai ter o de baixo aí, ó Convide um amigo e ganhe 5 sweats Você aperta ali, pessoal, ó Olha só, no de vocês vai estar zerado, né? Ali em cima, não sei se vocês viram Vai estar aqui, ó, copiar Você copia aqui o teu link, né? Então, no de vocês vai estar zerado lá em cima, pessoal, tá? O meu aqui eu já convidei 52 Porque eu fiz o meu vídeo lá E as pessoas, né? Clicaram no meu link Com esse link aqui, você distribui ele nas suas redes sociais Dá pra você colocar no grupo do WhatsApp No grupo de Facebook Pra fazer alguma postagem ali, né? Usando aqui a cara do aplicativo Ou também você pode fazer vídeos, né? Pra você que tem TikTok Você sabe o TikTok que distribui muito os vídeos, né? Então dá pra você fazer alguma propaganda Alguma coisa rápida ali E coloque esse link no seu perfil E fala ali pro seu público Clicar ali naquele link, né? Conforme você convida a pessoa Se não me engano, são 5 pessoas Vai habilitar esse negocinho aqui Do programa de influenciadores pra vocês, tá bom? E aqui, pessoal Vai habilitar esse negocinho aqui, ó Central de influenciadores, né? E a única forma de você ganhar dinheiro, pessoal É convidando Pode ver aqui que convidando Convidei 52, né? Mais 48 aí Ou seja, 100 pessoas convidadas 10 dólar E aqui é 500 pessoas convidadas 100 dólar Aqui, aqui, aqui Somam aí 150 pessoas convidadas Dá 20 dólar E tem até 1.000 dólar Nossa, 1.000 dólar Começou a ler 1.000 dólar Que coisa aí no Brasil Pô, dólar a 5 reais e pouco, né? Mas dá pra ganhar, tá vendo? Convidando, pessoal É o único jeito Provavelmente, depois que completa aqui Você consegue clicar aqui E via PayPal Você recebe aí esse dinheiro, né? Vai cobrar taxa Vai cobrar os negocinhos Que Brasil é Brasil, né? Mas você consegue ganhar um dinheiro Apenas convidando, tá bom? Se alguém falar pra vocês Que dá pra ganhar dinheiro Com os passos, né? Acumulando ali os sweats Ainda não dá, tá bom? E aí vai de vocês Que se quer acumular ou não Pode ser que tenha alguma especulação Pode ser que quando lance a moeda Esteja alta E o valor Não se sabe, pessoal Mas, né? Na verdade aqui pra vocês A única forma é convidando E é isso, pessoal O videozinho é esse Se você quiser conhecer o aplicativo Vou estar deixando aqui embaixo O link pra vocês conhecerem o aplicativo Tá bom? Fiquem à vontade aí Também eu vou aproveitar E deixar o link aí pra vocês De uma aula grátis De como ganhar dinheiro Usando o seu celular E a internet Aproveita agora mesmo aí Essa aula grátis pra vocês É isso, pessoal Vou ficando por aqui Um forte abraço pra todos vocês Valeu, até a próxima E tchau